A Simone é quem olha os netos para que a filha dela possa trabalhar. Por causa disso, ela não pode arrumar um emprego. Se eu for trabalhar, aí não tem quem olha. Aí a gente tem que pagar alguém para olhar, e fica mais complicado. Mas aí é uma renda a menos. É uma renda a menos. A Valéria é mãe do Otávio, de 3 anos, e também está sem trabalhar, porque não tem com quem deixar o filho. É difícil, né? Porque a situação fica ruim em casa. Não tem como ajudar em nada. Criança pequena gasta muito complicado. A obra está parada desde 2016, quando um convênio do governo federal acabou e não foi renovado. Por causa disso, ficaram alguns detalhes inacabados. Agora está sendo feita uma licitação para que a construção seja retomada com dinheiro do município. Quando ficar tudo pronto, cerca de 200 crianças vão ser atendidas aqui. A creche está praticamente pronta. É um lugar bem espaçoso, com várias salas. Nós tínhamos que fazer uma auditoria na obra, para saber se as vigas invertidas que constam lá hoje causariam algum problema para as crianças que vão estar estudando naquele local, que é um perigo, né? Uma obra com vigas invertidas, são inconformidades, que o FND apontou. Já fizemos também isso aí, a auditoria, não constou problema nenhum. Então agora nós podemos licitar a obra. Segundo o prefeito da cidade, a licitação só não saiu ainda por causa do vandalismo. Parte da fiação foi roubada, vidros quebrados e salas que foram queimadas. A saída para evitar a invasão de vândalos foi colocar seguranças para vigiar o lugar dia e noite. Fizemos uma ocorrência policial, está tudo sendo licitado e com certeza dentro de uns 90 dias no máximo nós vamos estar com essa obra praticamente conclusa. Ver o lugar aberto é um sonho para as mães que precisam de uma educação pública de qualidade. Por isso, elas não veem a hora de trazer os filhos para estudarem aqui. Ele poder ficar para mim, voltar a trabalhar como trabalhava antes de ter, vai ser muito bom. Ele tem a vaga mais perto, fica mais fácil. Aí é bom que ele também pode ficar, que ele só estuda, aí meio dia ele já está em casa.